Bem, gente, só gravando aqui rapidinho, uma dica, tá? Meu, não deixe essas algas aqui crescerem no vidro, tá? Falar assim, ah, depois eu raspo, tudo mais e tal, né? Eu tô limpando aqui o vidro do aquário, que eu já tô meio que limpando Algumas coisas, né? Pra quando tirar a água mesmo, vai ser mais difícil depois, né? Pra já preparar ele pra venda do aquário Meu, essas algas pink, todo mundo gosta delas, né? Na questão do que elas significam que a vida tá boa no aquário Pelo menos foi que eu aprendi até agora, né? Que as coisas tão andando, tudo mais e tal Tem gente que, meu, quer muito conseguir essa alga, conseguir muito rápido, fiquei feliz pra caramba Só que assim, no que eu arrastei esse aquário pra lá, né? Tem mais ou menos um mês e, acho que, vai, quase um mês que ele tá mais ou menos aqui Aí essas algas cresceram, já tava começando umas pintinhas pequenininhas Aí eu falei, ah, deixa aí, depois eu raspo Meu, tá sendo um saco pra tirar, viu? Vou ser bem sincero Eu não tô conseguindo raspar direito, eu acho que vou ter que colocar vinagre, aquele método do vinagre, né? Colocar o aquário aí, depois funcionando só com água doce e usar vinagre aí, de álcool Deixar ele bater numa semana pra depois raspar Porque, meu, não tá saindo, tá? E eu uso um raspador que é esse daqui, ó Comprei na China, ele não é... ele é de plástico aqui Eu tenho medo daqueles outros raspadores de metal Que eu já vi muita gente riscando vidro, né? Então, meu, tá dando um mau trabalho Mó trabalho mesmo, o negócio tá até aqui Alimentador que eu tava raspando uns negócios aí, né? Falei, ah, vou dar uma raspada aí só pra... Ah, deixar aí, ó, tá vendo, ó Como ficou melhor os corais, coitados Esse daqui já... esse daqui reclamou Que eu acabei batendo, né? Não tem jeito Aí chacoalha as coisas, né? Mas, meu, vai dar um trampo pra tirar isso daqui Então, se tem um vidro que você não quer, meu Quer deixar ele limpo Não quer essas algas pink Não deixa elas crescerem Você foi lá, viu um pontinho da alga pink ali E, meu, já raspa, já tira logo assim que der, tá? Porque depois que elas crescem assim, ó Vou colocar meu dedo como referência aqui, ó Ela, meu, deve ter o quê? Meio centímetro, estourando um centímetro aí, né? Então, elas dão problema E elas gostam de lugar de circulação, ó Tá vendo ali, ó? Na descida ali, ó Bem na descida Ali tem mais circulação de água Então, elas povoaram ali Essa daqui, ó Essa rocha não tem Não vi, pelo menos, muita alga pink nela Só que, olha só Onde tem mais fluxo de água Isso que é interessante Se você quer também ter essa alga pink É interessante Ela gosta de fluxo de água Então, aqui, ó Que eu coloquei a flauta virada pra cá Né? Pra parede Porque a minha ideia é assim, né? Que o fluxo vem aqui, ó E ele faz isso mesmo Aí ele... Tô acompanhando Aí sobe a água E ela vai lá pra captação, né? Essa foi a ideia do fluxo Que eu fiz aqui Então, ela gosta muito De corrente De água Então, o que que ela fez? Ela tá crescendo toda aqui Tanto é que essa rochinha aqui, ó Ela tá um... Não sei se vai dar pra ver Mas ela tá um mesclado aí De... É... Verde e pink Essa parte branca É a que tava enterrada, ó Tá, gente? Então, até achei Ela não vai dar pra ver No vídeo direito Mas ela tá muito bonita Essa rocha aqui Muito bonita mesmo Né? Então, nossa A dica que eu vou passar pra vocês É isso Se tem um vidro Que você não quer Que a alga pink cresça Assim que ela aparecer Vai lá e raspa Tá? Relaxa Que ela vai ir pra outros lugares Aí também Do aquário, tá? Até no samp ali Eu acho que não vai dar pra ver direito Mas tem a alga pink ali No cantinho ali Crescendo Tá? Tem ali, ó Na minha bomba ali, ó Também, ó Tá vendo? Alga pink também Tomando conta Isso, aí você fala Ah, é iluminação Meu, isso daqui É... Isso daqui é um lowfort Tá? É um lowfort comum De 10 watts Tá? Isso daqui não é feito Pra aquário, não E aí, o que que acontece? Tô falando isso Porque tem uma galera Que fala Não, ó Só tá crescendo ali Porque aqui é... Nesta é a luminária Aí pra aquário Não, meu Se tiver Condições pra ela A água tiver Uma condição favorável Tiver circulação E tiver Vai... Uma mudinha dela As mudinhas delas Vieram nos paguros Tá? Eu comprei numa loja Que veio Esses paguros Que tinham Tinha alguns No começo Bem no comecinho Eu lembro que eu trouxe Alguns paguros E só que Tava na ciclagem A água não tava muito boa Eu lembro que As conchas deles Ficaram mais claras Tá? Só que aí Depois eu precisei De mais paguro e turbo Aí eu voltei Na loja E comprei Aí a água tava Um pouquinho melhor Aí o que acontece? Elas espalharam Desses bichinhos aqui, ó Então a dica Que eu vou passar Pra quem também Quer essas algas pink Porque tem gente que quer Eu gosto Eu acho muito bonito Mas é que no vídeo Tá dando trabalho Mas a dica Que eu vou passar É o seguinte Meu Procura uma loja Que tenha Esses pagurinho E esses turbo aqui Já com a casquinha rosa Então você comprando Esses bichinhos A chance deles Entrarem no seu aquário E essa alga pink Acabar se espalhando Lembrando que tem que ter As condições pra ela Uma água Boa E além da água boa Ter também A questão da Da condição Também Da circulação Porque que não falei Ela só cresce Em lugar com a circulação Mais forte Tá? Então você tendo isso No seu aquário Elas vão aparecer Então é questão de tempo Tem que ter paciência As minhas aqui Apareceram Acho que depois de uns Três ou quatro meses Mais ou menos Tá bom? Então só registrando aí galera Que eu gosto de registrar De tudo um pouco Né? Mas meu É a dica que eu passo aí Tudo bem? Valeu gente Tchau 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 I'm like, oh no, oh no, oh no, oh no